Oi, kids! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gladson e hoje nós vamos ter mais uma aula de inglês. Antes de nós começarmos nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a data de hoje, ok? Então, como sempre, nós sempre começamos com a data. Today is Tuesday, May 19th, 2020. Então, hoje é Tuesday, terça, que é sempre o dia da nossa aula, né? May 19th, 19 de maio. Lembra que em inglês é invertido, né? Primeiro mês depois do dia. Na verdade, em inglês americano, em outros países não é dessa forma, tá? May 19th, 2020, 2020. Em inglês nós falamos 2020, 2020, ok? Ok, então hoje nós vamos aprender sobre os imperativos e vamos falar um pouquinho sobre advertisement. Advertisements são anúncios, ok? Então, assim, para falarmos sobre o imperativo, vamos começar falando desse carinha que está aparecendo aqui, ó. Esse carinha é o imperador. O imperador, o que ele tem a ver com essa história toda do imperativo? Bom, primeira coisa é que você pense o imperador. O imperador é aquele cara que é responsável por todo um império. Ele tem vários súditos e várias pessoas fazendo coisas para ele. Certo? Então, o imperador, sempre que ele precisa que alguma coisa seja feita, ele manda alguém fazer. Porque ele é o imperador, o chefão de todo, olha aí. Então, sempre que ele precisa que algo seja feito, ele manda que alguém faça. Então, por isso, nós pensamos no imperador quando lembramos do imperativo. Por quê? Porque o imperativo é um modo verbal que nós utilizamos para falar sobre algo que queremos que alguém faça. Nós vamos pedir que alguém faça algo, ok? Então, read this and take notes. Eu estou pedindo para você ler isso aqui e fazer anotações. Isso é o uso do imperativo, apesar de ser alguma coisa que eu quero que vocês façam mesmo nesse momento. Leiam e façam anotações, tá? Mas o imperativo, como está dizendo aqui, o imperativo é usado para dar ordens, conselhos, sugestões ou instruções. Então, a gente pode lembrar disso. Por isso que eu trouxe o imperador para a nossa aula de hoje. Porque o imperador é aquele cara que ele não vai fazer nada. Ele manda que outros façam, certo? Então, por isso, nós lembramos do imperador quando falamos de imperativo. Porque o imperador tem essa característica de não precisar fazer nada. Ele manda que alguém faça. E no caso do imperativo, a frase que eu faço no imperativo é quando eu estou pedindo que alguém faça alguma coisa. Quando eu estou mandando que alguém faça alguma coisa. Quando eu aconselho que alguém faça alguma coisa. Quando eu dou uma sugestão. Ou quando dou instruções, certo? Então, o imperativo serve para isso. E é muito importante você se lembrar para que ele serve. E em inglês ele se chama imperative. Em português ele se chama imperativo. E tem a mesma função nas duas línguas, tá? Então, lembre-se bem. Imperativo é aquele termo verbal usado para dar as ordens, conselhos. Em instruções sobre algo. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Olhem essa imagem. Essa moça está aqui. Ela está um pouco brava, perto da cama. E essa pessoa não quer se levantar da cama. E aí ela vai mandar essa pessoa levantar. Aí ela olha brava assim. Ela fala. Get up! Get up! Ok? Assim como em português. Em inglês nós não colocamos um sujeito nas frases do imperativo. O que é um sujeito? Começa aí. O sujeito é sobre quem eu estou falando na frase, tá? Por que eu não coloco sobre quem eu estou falando na frase? Igual em português eu vou falar assim. Eu não vou falar. Ela levanta. Ela levanta não é imperativo. Eu não estou mandando ela levantar. Mas quando eu for mandar ela levantar, eu vou falar. Levante-se. Ou levanta. As duas formas estão corretas, né? E a mesma coisa em inglês. Eu não preciso falar o sujeito por quê? Porque eu sempre dirijo essa frase no imperativo, eu dirijo direto para a pessoa que eu quero que realize aquilo, certo? Então como é direto para a pessoa, eu não preciso dizer o sujeito, certo? Mas podemos sempre pensar que o sujeito é you, é você, né? Ou tu em português. Tu ou você. E nesse caso aqui, get up. Ela está brava, né? Falando get up. No segundo caso, que é esse menino pedindo para a menina abrir a porta. Ele já não está mandando, ele está pedindo, né? E usa-se a mesma estrutura. Você simplesmente fala a frase que você quer falar, só que sem o sujeito. Então, open the door. Open the door. Ele está querendo dizer o quê? Abra a porta. Open the door. Open the door. Ok? Então fale comigo as duas frases. Get up. Então quando você quer que alguém se levante, você fala, get up. Mas quando você quer que alguém abra a porta, open the door. Aqui caberia até um please, para ficar mais educado, né? Please. Open the door. Please. Todo mundo sabe que please é por favor, né? Ok. Quando nós vamos dar instruções também, também nós usamos o imperativo. Por quê? Nas instruções você está dizendo o que a pessoa deve fazer. Então, por exemplo, essa imagem que nós temos aqui de uma pessoa fazendo omelete, né? E a frase, o título é, how to make an omelete. Como fazer uma omelete. E aí tem ali, three eggs, whisk. Whisk é bater, tá? Whisk. Whisk. Olha ali o batedor, a pessoa bate. Whisk. E eggs. Então, você coloca três ovos, whisk, bate os ovos, heat olive oil, heat olive oil. Então, eu estou mandando você fazer o quê? Aqueça o óleo, o azeite de oliva, na verdade. Four eggs into pan. Então, coloque os ovos na panela. Use a spatula. Use uma espátula. E aí ele vai dando todas as instruções. To pull solidified eggs toward the middle. E aí ele vai falando tudo o que você precisa fazer. Você vai usar a espátula para puxar o ovo solidificado para o meio. Então, quando ele aderecer os cantos, você usa a espátula para puxar o ovo solidificado para o meio. E assim por diante. Fold and serve. Fold in free and serve. Então, a última coisa é você dobrar em três partes e servir. Então, é isso. Aqui você tem as instruções. Então, olha só. Usos do imperativo. Get up. É quando você está mandando alguém levantar. Então, sempre que você mandar alguém fazer alguma coisa, seja o que for, por exemplo, run, corra, open the door, abra a porta, close the door, fecha a porta. Tudo isso são frases em que você está mandando ou pedindo que alguém faça alguma coisa. Como a frase é construída da mesma forma, tudo vai depender do tom como você falar. Por exemplo, a primeira, dá para ver que ela está mandando porque ela está brava. Certo? Já no segundo, do open the door, o menino não está bravo. Ele está só pedindo. Certo? Então, você pode acrescentar um please para indicar que você quer por favor. Você não está mandando, você está pedindo. Mas você pode também modificar o seu tom. Então, você fala, get up. Estou bravo, né? Agora você fala, get up. Já modifica. É um pedido, né? Isso tem a ver com o tom. E aqui nas instruções, principalmente receitas, manuais de instruções, tudo que você recebe instruções, ou seja, alguém te ensina a fazer algo, você vai haver bastantes ocorrências do verbo no imperativo. Tá bom? Aqui eu tenho algumas instruções de sala de aula. In the school. Don't shout. Don't push. Don't run. Quando eu tenho o don't antes, é uma instrução, ou é um pedido, é um imperativo na negativa. Ou seja, eu estou falando para você não fazer alguma coisa. Olha essas três primeiras frases. Don't shout. Não grite. Don't push. Não empurre. Don't run. Não corra. Ok? E aí embaixo ali, raise your hand. Raise your hand. Levante a mão. Quando quiser falar, raise your hand. Ok? Listen. Listen. Ouça. Listen. Open your notebook. Close your notebook. Open your notebook. Close your notebook. Então, abra o caderno. Feche o caderno. Então, aqui temos todas algumas instruções de sala de aula. Instruções sobre o que fazer na escola. Algumas regras também. Às vezes, uma regra é o que você quer que a pessoa faça. Ou o que você quer que a pessoa não faça naquele determinado ambiente. Então, as regras também utilizam o imperativo. Tudo bem? Então, seguindo à frente, nós temos mais um tipo de situação em que usamos o imperativo. São warning signs. São sinais de aviso ou placas. E o objetivo aqui é informar. Certo? Então, a primeira ali. Slow. É uma placa que você está dirigindo o seu carro. Quando você estiver com a idade de dirigir o seu carro. Dirigindo o seu carro, você vê a placa slow. O que você faz? Diminui a velocidade. Porque slow significa devagar. Ok? Já se você ver a placa stop, toda em vermelho, né? Porque as placas, além da palavra, ela tem alguns sinais que te indicam já muito rápido o que você deve fazer, né? Então, você vê essa placa nesse formato, é claro que você tem que parar. Mesmo se não estivesse escrito stop, você saberia que ela é uma placa de pare. Né? Então, stop. Pare. Slow. Devagar. E aqui embaixo, please, wash your hands. É um aviso. Pode estar em um banheiro público, por exemplo. Ou em qualquer lugar, né? Porque lavar as mãos é algo muito importante. Então, please, wash your hands. E, por favor, lave suas mãos. Certo? E outra forma, que é onde nós vamos focar hoje, são os advertisements. Advertisements são anúncios, propagandas. E o objetivo dos anúncios e propagandas é o de convencer a pessoa a comprar algo. Certo? Ou a fazer algo. E para convencer, uma das formas que nós podemos utilizar é também o imperativo. Aqui eu coloquei duas propagandas. Duas propagandas. Uma da Coca-Cola, mas ela está em inglês. E outra também da Coca-Cola, mas está em português. A da Coca-Cola em português? Beba a Coca-Cola. Você está usando o imperativo para dizer o quê? Beba a Coca-Cola. Você está mandando o leitor ou o ouvinte, a pessoa, fazer algo. Que é o quê? Beber esse refrigerante. Certo? Beba a Coca-Cola, bem gelado. Já no anúncio em inglês, não é beba a Coca-Cola, porque em inglês não é assim que fala para beber. Em inglês é drink. Drink Coca-Cola. Pause. Refresh. E aí a instrução embaixo é um pouco diferente. Os comerciais são diferentes. São do mesmo produto, mas são diferentes. No brasileiro está dizendo, beba a Coca-Cola, bem gelado. No comercial que está em inglês, na propaganda que está em inglês, diz, drink Coca-Cola, pause, refresh. Pause e refresque-se. Ok? Então, pause e refresque-se. Então, está dando três instruções aqui para você beber Coca-Cola, para pausar, dar uma parada, dar aquela descansada, aquela parada, né? E refresh, refrescar-se. Ok? Então, esse é o comercial da Coca-Cola. Como vocês sabem, é um refrigerante que existe no mundo todo. Então, existem comerciais de diversas línguas, de diversas formas, e muitas vezes eles são iguais ou até parecidos, né? Continuando no comercial da Coca-Cola, nós temos esse aqui, ó. 102 reasons to refresh yourself. Deixa eu aumentar aqui que fica melhor. Isso, dá para ver melhor porque aqui estava escondendo um pedacinho. 102 degrees reasons to refresh yourself. Bom, aqui eu tenho uma observação a fazer. O comercial é um comercial bem pensado. Por quê? Ele colocou a temperatura que está naquele momento, naquela cidade, e colocou ela como sendo a quantidade de motivos para você se refrescar. Certo? Aqui eu não tenho uma frase no imperativo, tá? Eu tenho uma tentativa de convencer a pessoa usando outra estratégia, que isso é possível também nas propagandas, certo? Então, nem sempre ela vai ser do imperativo. O objetivo, no entanto, é sempre convencer a pessoa que está assistindo, ou que está vendo, ou que está lendo algo, a comprar alguma coisa, tá? O objetivo é comprar ou fazer alguma coisa. Então, aqui, ó. 102 degrees reasons to refresh yourself. Uma observação sobre essa temperatura, você vai falar, nossa, está 102 graus. Sim, 102 graus. Mas são graus Fahrenheit, ok? Que é a medida de temperatura que alguns outros países usam. Não vou saber te dizer agora quais exatamente. Sei que nos Estados Unidos eles usam essa temperatura, essa medida de temperatura, tá? Não é graus Celsius, como nós usamos aqui. São os graus, não são graus Celsius, são os graus Fahrenheit, ok? Que tem um modo de contagem totalmente diferente do nosso. Mas só para vocês saberem, 102 graus Fahrenheit são 38 graus Celsius. Bem? 38 graus Celsius. Então é isso, a nossa ideia aqui é, o anúncio, o advertisement, ele nem sempre usa os verbos do imperativo, certo? Então nós já vimos para que serve o imperativo, mas nós estamos vendo também que, mesmo servindo, sendo muito útil para os anúncios, para as propagandas, o imperativo não é obrigatório em uma propaganda, certo? Mas, de vez em quando, ele aparece. E às vezes pode acontecer como aqui, ó. É a mesma propaganda do Burger King, em duas situações diferentes. Uma ela está em inglês e a outra ela está em português. As duas estão dizendo praticamente a mesma coisa, tá? Então, ó. Have it your way. Então, coma do seu jeito. Lembra que nós já conversamos sobre o verbo have, que é, você pode comer, pode ser comer, pode ser ter e pode ser beber também, né? Nesse caso aqui, como é um hambúrguer, comer cabe bem aqui, tá? Mas o verbo ter, ele pode ser usado como comer aqui nesse caso, tá? Have it your way. Então coma do seu jeito. Ou tenha do seu jeito também. Você pode ter o seu pedido atendido do seu jeito também. Pode dar essas duas ideias. Mas é importante nós vermos aqui que Have it your way. Já quando trouxeram essa mesma propaganda para o Brasil, a frase ficou um pouco diferente. Ficou, a gente faz do seu jeito. Por quê? Porque talvez coma do seu jeito não ficaria tão legal, não seria um slogan tão legal. Mas em inglês ele cabe muito bem. E em inglês, em português, talvez não ficasse tão legal assim. E por isso, pode ser que por essa razão houve a modificação. Tudo bem? Mas o nosso foco aqui não é esse. O nosso foco aqui é o quê? Em português eu não usei nada no imperativo. A gente faz do seu jeito. Eu estou te informando que a maneira como o Burger King faz é o seu jeito. O jeito que você gosta. O jeito como você quer. Certo? Já em inglês, é o imperativo. Have it your way. Então, é para você vir e comer do jeito que você quer. Do seu jeito. Venha e coma do seu jeito. Coma do seu jeito. Continuando aqui, nos advertisements, eu quero perguntar para vocês, qual desses anúncios aqui você já viu em algum lugar? Eu tenho aqui, sale. Up to 50% off. Big sale. Big deals. Clearance sale. Sale. Special offer. 50%. Sale. Final sale. 50% off. Special price. Aliás. Esses avisos aqui são alguns que, em alguns casos, aqui no Brasil mesmo, você pode encontrar. Principalmente esse aqui, sale, que significa promoção, certo? Em algumas lojas, no shopping, já vi em algumas vezes, as pessoas costumam usar sale ao invés da palavra promoção. E acabou se tornando uma coisa meio comum aqui nos shoppings brasileiros, né? E também, ao invés de falar 50% de desconto, usa-se também a versão em inglês dessa frase, que é 50% off. Esse off com dois Fs, ele indica, então, a quantidade de desconto que você vai receber em alguma coisa, tá? Big sale seria uma promoção grande, né? Special offer, já vi também em algumas lojas. Algumas lojas gostam de pegar ideias, né? Em língua inglesa e trazerem para o português. Trazerem para o português, não. Trazerem para o nosso país, deixando em inglês mesmo. Isso é algo que acontece, não é coisa nova, mas tem se tornado um pouco mais comum nesse ramo, tá? Tudo bem? Advertisement serve para isso também. Olha, essa é a fachada de uma loja. Sale. 75% off. Então, sempre que você ver a fachada de uma loja e estiver escrito sale, você já sabe, então, que é promoção. E se tiver uma porcentagem com a palavrinha off, significa que é aquela porcentagem de desconto. Ou seja, aqui, 75% off, 75% de desconto. Certo? Outra coisa que vocês veem bastante também, eu tenho certeza, porque eu vejo muito aqui no Brasil, é a Black Friday. Black Friday é assim, é uma promoção que eles têm porque é o início das compras de Natal, certo? Porque acontece na última sexta-feira de novembro, se não me engano agora, é, na última, penúltima sexta-feira de novembro, isso, me enganei. Na penúltima sexta-feira de novembro, tá? Que é um dia depois do dia de ação de graças, que é um feriado muito comemorado nos Estados Unidos. O Canadá também, certo? Então, o dia de ação de graças é um dia que as famílias se reúnem pra fazer um jantar especial, geralmente esse jantar é chamado de jantar, né? Dinner, jantar. Só que ele acontece no meio da tarde. Acontece assim, as pessoas ficam conversando, ficam juntas o dia inteiro, beliscando algumas coisinhas, não almoçam. Chegam meio da tarde as pessoas, comem um jantar todo com a família, dizem por que elas são gratas, certo? Que é o Thanksgiving. Thanksgiving, literalmente, é give, é dar, e thanks, obrigado, né? Então, é dar graças, né? Ação de graças. É o dia de ação de graças, então. É o dia que as pessoas se reúnem com as suas famílias pra poder agradecer por tudo de bom que elas têm nas suas vidas, certo? E isso acontece em novembro, nos Estados Unidos. No Canadá é uma outra data, tá? Não é na mesma data que acontece nos Estados Unidos. E um dia depois do Thanksgiving, começam então as compras para o Natal, de presentes para o Natal. Começam as lojas a fazer promoções para as compras de Natal, a querer renovar o estoque. Então, para renovar o estoque, eles têm que vender o que eles têm. Então, é essa a ideia da Black Friday. Então, é um dia para eles venderem bastante, para as lojas venderem bastante. E as pessoas levam bastante a sério, porque tem gente que dorme em fila para poder pegar a promoção, certo? Isso é o poder da persuasão, tá? Do convencer. E a ideia da propaganda é isso. Porque a Black Friday não começou simplesmente lá numa lojinha e aconteceu, de repente. Foram as propagandas, os avisos, falando um para o outro. As pessoas sendo convencidas de que aquela promoção era uma promoção boa. E aí, todos acabaram... Muita gente acabou indo atrás, descobriu que era a mesma. E acabou continuando. Dessa forma, virou uma tradição. Mas todos esses tipos de coisas em que as pessoas têm que comprar algo ou isso ou aquilo, começam com uma promoção, certo? Uma propaganda, desculpa. Certo? E aqui, Black Friday. 50% off. Vocês já sabem o que é off, né? Desconto. Bem? Mais um exemplo de propaganda muito, muito comum de se ver. Buy now. Isso a gente vê bastante na internet. A gente vê bastante em algumas situações, tá? E buy now significa compre agora. Mais uma vez com o objetivo de convencer o consumidor a comprar alguma coisa. Aqui eu tenho uma propaganda. É uma propaganda real. Spish mellows. Spish mellows é um brinquedo, né? E aí nós temos ali, so soft, cuddle and squeeze me. Spish mellows é o nome do brinquedo, né? So soft, tão macio. E aí vem o imperativo. Aqui nessa propaganda nós temos o imperativo. Cuddle, cuddle é você ficar abraçadinho com alguém ou, no caso, com o brinquedo. Pra você ficar abraçadinho. Então cuddle, fique abraçadinho. And squeeze me, me aperte. Então é como se fosse o brinquedo falando pras crianças fazerem algo. Então tentando convencer as crianças a fazerem algo. Que é o quê? Abraçar e apertar. Certo? Esses são os squish mellows. Outro comercial de brinquedo. Take home your favorite plush toy. Buy now. Olha o buy now que nós já conhecemos. Significa o quê? Ah, eu comprei agora. Isso mesmo. Então take home your favorite plush toy. Leve pra casa o seu brinquedo de pelúcia favorito. Plush toy é o brinquedo de pelúcia. E aí tem uma foto da pessoa carregando um ursinho. Por quê? Na propaganda não é só simplesmente escrever uma frase. Você tem que ilustrar. Você tem que mostrar aquilo que você está tentando convencer. E isso é uma boa estratégia. Colocar uma foto. Como todas as que nós vimos aqui. Igual o squish mellows. Se você só lê squish mellows. So soft. Cuddle and squeeze me. Mas você não vê a foto dele. Ele não vai chamar tanta atenção. Então é importante você ter ilustração ou foto. Assim como aqui o do plush toy. Então leve pra casa o seu brinquedo de pelúcia favorito. Compre agora. Buy now. Take home your favorite plush toy. Buy now. Mais um tipo de propaganda. Que é aquela que mostra algo além do que nós estamos vendo. Que é essa daqui do Kit Kat. Olha lá. A pessoa aproveitou o banco. Que era parecido com uma barra de chocolate Kit Kat. Né? Kit Kat. E só encapou o banco como se fosse uma embalagem ao Kit Kat aberto. Isso é uma estratégia muito interessante. E mesmo que não tenha nada escrito. A pessoa que passar ali vai lembrar. Hum, Kit Kat. Que delícia. Né? Então essa é a ideia. Convencer as pessoas a comprarem algo. Tá? Essa é a ideia da propaganda. E aí? Have a break. Have a Kit Kat. Have a break. Have a Kit Kat. Esse é o slogan do Kit Kat. Né? Have a break. Have a break. Então tipo, faça um intervalo. E coma um Kit Kat. Have a break. Tem um intervalo. Have a Kit Kat. Coma um Kit Kat. Ok? Então indicando que o Kit Kat seria ideal para o seu intervalo. Né? Te daria um descanso. Um alívio. Né? E uma propaganda de celular. The next big thing is here. Mostra os celulares. Na verdade toda a linha Samsung. Né? E aí a frase. The next big thing is here. A próxima coisa é grande. Big thing. Ok? Is here. Está aqui. Chegou. Galaxy Pro. Ok? E aí tem um botão ali escrito. Check it out. Check it out. Significa que é para você ir lá e conferir. Confira. Check it out. Confira. Mais uma vez. É o uso do imperativo. Que está te mandando clicar no botão para você poder conferir. Certo? Bom. Nós vimos bastante sobre a advertisement, que é a propaganda. Nós vimos alguns exemplos de propaganda. Vimos os verbos no imperativo. E aí eu vou falar para vocês o que nós vamos fazer. Que é o nosso trabalho em equipe. Vocês vão se juntar nas equipes, em salas de bate-papo, lá no chat do nosso Teams. Certo? Para poder criar uma propaganda. Só que antes de criar a propaganda, nós vamos criar a propaganda de um produto. Let's advertise. Vamos fazer propaganda. E aí nós vamos criar a propaganda de um produto. Não sei ainda qual produto. Por quê? Porque vocês vão me dizer qual produto é esse. Então é o seguinte. Vocês vão fazer uma lista. Uma lista de produtos, máquinas, equipamentos. Uma lista de coisas que fazem da vida hoje mais fácil do que era no passado. Tem coisas que antes não existiam. Você já deve ter ouvido de alguma pessoa mais velha. Que algumas coisas não existiam. Por exemplo, na época em que eu era criança, eu nem sonhava com o que era um celular. E hoje todo mundo tem. Muitas crianças que não têm um celular têm acesso a um, pelo menos. Computador também. Eu só fui conhecer um computador quando eu tinha 16 anos. Então são coisas que em uma época não existiam. E agora a gente consegue perceber que é difícil até de não ter. É difícil até não ter alguma coisa desse tipo, certo? Então eu quero que vocês façam juntos, a equipe de vocês, uma lista de produtos, coisas, equipamentos, coisas que melhoraram a vida das pessoas. Depois de fazer essa lista, vocês vão pensar na vida de vocês, em casa ou na escola, ou em outras situações também. Por exemplo, viajando de férias. Vocês vão pensar e vão pensar assim, Hum, o que seria uma coisa que seria legal de resolver? Pensar em alguma situação, qualquer coisa que você pense assim. Ah, acho que seria legal encontrar uma solução para isso. E aí a partir disso, vocês vão fazer uma lista de coisas novas que deveriam ser inventadas, deveriam ser criadas. Mas podem usar a imaginação, tá? Então pensem em coisas novas, coisas que vocês acham que deveriam ser criadas, deveriam ser inventadas. Certo? E aí vocês vão fazer uma lista. Desculpa. Vocês vão fazer uma lista dessas coisas que ajudariam a resolver esse problema que vocês pensaram. Talvez não seja nenhum problema, seja algo que você quer, uma maneira diferente de acontecer. Não vou ficar falando muito, senão vou acabar com as ideias de vocês. Eu quero que vocês pensem, que vocês tenham várias ideias, tá? E aí vocês vão fazer uma lista de invenções. Depois, com a equipe, vocês vão mostrar, vocês vão contar as invenções que vocês acham que deveriam ser legal, que deveriam ser criadas. E a partir disso, vocês vão escolher uma. É só uma por equipe, tudo bem? Então vocês vão escolher uma invenção para ser desenvolvida. Como assim desenvolvida? Vocês não vão ter que criar essa invenção, tudo bem? Mas vocês vão ter que falar sobre ela um pouco, tá? E aí eu coloquei aqui uma lista de nove perguntas que eu quero que vocês respondam sobre essa invenção. Vou ler elas, elas estão em inglês, mas eu vou lendo e traduzindo, como vocês sabem. Eu nunca deixo vocês sem entender, tá? One. What is it? Então, questão um. O que é? O que é essa invenção? Two. Choose a brand name. Escolhe uma marca. Uma marca para a sua invenção. Dê um nome para ela. Three. What does it do? Aí aqui você vai explicar o que a sua invenção faz. Explique. O que ela faz? Para que ela serve? Four. How does it make life better? Então em que essa sua invenção facilita a vida das pessoas? Five. Who would use it? Então você vai pensar quem iria usar. Seria o quê? Os tios, os pais, os avós, as crianças, os animais. Quem iria usar essa invenção? Six. Describe the product. Então na seis vocês vão descrever o produto que vocês criaram. Seven. Where can you buy it? Imagine uma loja que venderia esse produto. O tipo de loja, seria nos mercados, seria nas farmácias, seria nos pet shops. Qual tipo de loja você poderia encontrar esse produto? Imagine onde, que tipo de loja venderia esse produto? Um posto de gasolina? Não sei. Você vai imaginar o produto ainda. Why should one buy it? Por que uma pessoa deveria comprar esse produto? E finalmente, how much does it cost? Quanto ele custa? Então olha as perguntas que vocês têm que responder. Qual é o seu produto? Qual o nome que vocês vão dar para ele? O que ele faz? Como que ele melhora a vida das pessoas? Quem seriam as pessoas que usariam esses produtos? A descrição do produto, falando como ele é. Um lugar onde você pode comprar esse produto. O motivo por que alguém compraria esse produto. E o preço dele. Vocês vão pensar em todos esses detalhes. Então vocês juntos, em equipe, jogando ideias uns para os outros. Primeiro vocês escolhem um produto específico. Uma invenção nova que a equipe de vocês criou. E depois vocês vão responder essas nove perguntas sobre essa invenção. Eu vou deixar as perguntas lá no Teams para vocês. Tá bom? E aí, depois de feito, vocês responderam todas as perguntas. É a hora de fazer um advertisement. Então vocês vão criar um comercial para vender seus produtos. Pode ser um cartaz bem bonito, bem caprichado. Pode ser um vídeo. Esse cartaz, se vocês fizerem um cartaz, vai ficar um pouco complicado de vocês fazerem todos juntos. Então a ideia é, vocês criem as ideias todas juntos. Vocês podem fazer um arquivo compartilhado no PowerPoint. Qualquer coisa eu explico como fazer isso. Ou vocês podem fazer desenhos mesmo, mas compartilhar. Juntar depois as peças de um desenho. Mas eu acho que isso não vai ficar muito legal. Eu preferiria que vocês fizessem no PowerPoint. Porque se ficar para um só fazer em casa, vai ficar só o trabalho daquela pessoa. Apesar de todos terem participado nas outras etapas. Então se vocês forem fazer um cartaz, que ele seja feito em uma apresentação do PowerPoint. Legal. Se vocês não forem fazer o cartaz, é um vídeo. Que na verdade é o que eu acho que vai ficar mais legal. Vocês vão criar um vídeo do comercial. Se vocês não puderem se juntar para acrescentar os vídeos. Vocês podem usar o canal que eu vou deixar disponível para vocês criarem uma reunião para gravação. Tá bom? Depois eu explico direitinho para vocês como isso funciona. Por quê? Porque na aula de hoje, na verdade, o que vocês vão fazer mais? É terminar as perguntas. Criar o produto e responder as perguntas. Essa parte de gravação do vídeo ou do cartaz, ela vai ficar para a próxima aula. Porque não vai dar tempo. Tá bom? E lembrando sempre que como é um comercial. O objetivo é convencer as pessoas a comprarem a sua invenção. Lembre-se sempre disso. As pessoas precisam comprar a sua invenção. Seu objetivo é convencer as pessoas de que aquela invenção sua é muito importante, é muito boa, vai melhorar a vida dela. Então vocês têm que sempre pensar em tudo isso. E é claro que eu quero que vocês usem o inglês. Tudo bem? Mesmo que não for todo em inglês, vocês vão precisar usar o inglês no comercial de vocês. Tá bom? Isso se for o vídeo. Se for o cartaz, tem que ser inteiramente em inglês. Aí eu vou avaliar isso e isso vai fazer parte da nota de vocês. Ok? Então olha gente, então lembrando, vocês vão hoje fazer a primeira parte do trabalho, que é criar a invenção, primeiro fazer a lista de produtos que vocês acham que mudou a vida das pessoas, que não existiam no passado, e aí hoje existem e facilitaram a vida das pessoas. Primeiro é uma lista, vocês vão fazer junto aqui, pensando juntos. Junto, tá? Depois vocês vão pensar o que vocês gostariam que tivesse uma nova solução. E aí a partir disso, vocês vão criar uma lista de novas invenções. Apresentar essa lista para a equipe de vocês. A equipe vai escolher, vocês podem votar, a equipe vai escolher uma dessas invenções. E essa invenção é a que vocês vão trabalhar. A invenção é sobre ela que vocês vão fazer o comercial, a propaganda. E aí então vocês vão responder as perguntas. Todas essas perguntas que eu fiz aqui e vou deixar para vocês lá no Teams, também, para vocês consultarem, para lerem de novo, tá bom? E por último, vocês vão criar o vídeo e fazer o cartaz da propaganda de vocês. Tudo bem? Então olha só, eu vou ficar disponível aqui para tudo que vocês precisarem durante o horário da aula. E eu espero que vocês me chamem, falem comigo, não guardem para vocês as dúvidas, tá? Falem comigo que eu tiro todas as dúvidas de vocês. Se não tem direito ao trabalho, não tem problema nenhum. Chama o professor e a gente conversa sobre ele, tá bom? Então eu fico esperando vocês chamarem no chat para tirarem todas as dúvidas. E por enquanto eu quero que vocês comecem então a fazer o trabalho. Tudo bem? Então, bye bye. Estou no chat esperando vocês para tirar as dúvidas. E se não tiver dúvidas, se estiver tudo correndo bonitinho, eu estou acompanhando no Teams, quem está online, quem não está. E até semana que vem. Bye bye. 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 Bye.